A parte boa é começar uma run assim com tears up que nem esse aqui já deixa as coisas bem mais interessantes até Ok, vamos de Greedger Mode de Sama? Vamos de Greedger Mode de Sama Algo me diz que fazer Greedger Mode com esse personagem vai ser gostoso, com certeza Não deu bom essa run aqui, eu já esperava que essa run não ia ser lá das melhores pra ser bem sincero, velho A parte boa é começar uma run assim com tears up que nem esse aqui já deixa as coisas bem mais interessantes até Oh my god, velho, a gente tem... Caraca, mané, olha ali, olha ali, chat Olha ali, rapazes, nós temos o nosso amado Magic Mush, mas a gente tem um D20 aqui que com certeza vai ser bem mais credível do que o Magic Mush Então, eu falo, cara, eu não tô podendo gritar por causa que o pessoal aqui em casa, meu pai tá dormindo aqui, entendeu? Mas a minha vontade era de dar um... Oh, meu Deus, oh meu Deus, tô pegando... Nossa, velho, o Magic Mush, caraca, que foda, velho O foda... O foda é o seguinte, que... Que a... O foda desse personagem é que a gente vai ter que tomar um certo cuidado aqui na run, né? Eu queria muito poder pegar aquele Magic Mush só porque ele aumenta o tears do personagem, da range e tals e o multiplic... E ele tem um... Cara, e ele tem um dos melhores multiplicadores de dano do jogo, né? Ah, o multiplicador de dano dele é praticamente o mesmo do Cricket's Head, né? Então, tipo, é forte pra c*** o item Mas a vantagem do Magic Mush é que ele ainda é por cima da stats up, né? Então, é, eu acho que essa vai ser a melhor tática, caras A não ser que esse alçapão seja aquele alçapão com baú e moeda Porque se daí for aquele... Nah Eu só vou pegar essa chave e dar uma olhada e ver o que a gente tem de bom ali na... Na... Na sala do tesouro Explosivo Acredível, eu diria Caraca, mano, ele dropou uma chave ainda Véi, de onde estão vendo essas chaves? Sério Olha que bizarro Não, do nada, simplesmente o jogo dando chave pra gente de graça Uau É, jogo tipo assim, eu queria muito... Olha, olha, cara Tipo assim, eu queria muito poder te pegar Eu queria muito poder pegar esse Magic Mush, mas pô, cara Eu acredito que um D20zinho nesse modo de jogo aqui Ele é bem mais legalzinho pra se trabalhar, com certeza Legal Nossa, é verdade, né? Eu sempre esqueci... Nossa, é verdade, né? O Samael, ele consegue cortar a cabeça do Shopkeeper e pegar dinheiro, né? Ó lá Top Opa, ó o que a gente tem ali Legal Vai começar, chat Que nem eu falo, tipo, a essa altura do campeonato Eu nem me importo mais com o que eu vou pegar nessa run Porque a partir do momento que a gente fechar essa fase A gente vai poder pegar o que a gente quiser Porque enquanto eu tô usando uma Lakmoth com esse personagem Ele não... Ele... Ele fica, tipo, intangível E ele não pega moeda nem nada Ah... Ah, é verdade, né? Eu posso segurar Ctrl pra não pegar o item Eu esqueci desse detalhe Mas... Dá muito trabalho Ah, sei lá Acho que dá trabalho ficar segurando Ctrl pra não pegar item Sei lá o quê Mas por favor que não seja... Isso Eu ia falar que não seja um chefão estacionário E o jogo não deu chefão estacionário pra gente Infelizmente ele nos deu um bosta pra enfrentar O que é um pequeno saco, assim, eu diria Tá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, o que foi que eu falei? Foi Tá, que pariu É dois chefão estacionário Que bosta Cara, eu só não tô entendendo Essas paradinhas que eu tô gerando aqui, velho Black Rune Cara, eu vou levar essa Black Rune Eu vou fazer o seguinte aqui Yo, o que a gente tem aqui? Eu vou pegar isso aqui que ele dá voo pro personagem E eu vou fazer o seguinte Eu vou usar essa Black Rune Na peça da chave, cara Eu vou usar Black Rune na peça da chave Porque eu acho que vale mais a pena, com certeza Ganhamos dano e move speed Tá, perfeito, beleza Agora a gente vai começar a fazer o nosso truque Simbora Beleza, chat Agora eu recomendo fortemente que vocês façam o seguinte Peguem uma pipoca Reparem um manchinho Já dizia zangado Coisa leve pra não engordar Cara, aquele item da chave da mãe pra esse Game Break Ele é perfeito, velho Pra possuir Não deu muita moeda como eu esperava Porém, todavia Ai, não Não, 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 não Wait, wait, wait Wait, 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 wait Ai, meu Deus É trollado por uma Volta, volta Eu vou pegar esse Vamos pegar o peito É legal, é da hora O papai Deep Pockets Ok, as coisas começaram a ficar Agora, agora o jogo tá começando a conversar comigo Ação Ainda D6 D6, guys O jogo nos deu Eu tinha que pegar uma mochila agora Tá bom Eu vou pegar esse Essa seria um Depois eu vou pegar Essa trinquete da manteiguinha Ela pode ser útil Nossa, velho Aperta espaço Já Usa que eu pego Que Pariu He can't keep getting away with it I D6 E D6 D7 D7 O D9 Isso aqui também Cara, que delícia que tem essa armação, velho Caraca, mano, o jogo simplesmente deu uma bomba dourada Uma bomba dourada, mas tipo assim Com aquela textura da Trinket dourada Olha que bizarro, velho Nem o jogo sabe o que ele tá fazendo mais, guys Laser do Elon Musk eu vou querer Mais uma julgamento reversa pra nós Jogo, você tá... Eu falo assim, que você tá Você tá me dando umas coisas assim, jogo Que olha, sinceridade, cara Ghost Peppa pra gente pegar aqui Isso aqui... Nossa, eu ia reclamar Porque o jogo deu um C-section E a gente perdeu Porém, 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 porém Piro-Cynical Que delícia Bom, a gente pode pegar laser A gente pode pegar isso aqui também Droga Tudo bem Tá tranquilo Sem problema nenhum Sem problema nenhum Acho que a build tá... Agora é aquele negócio, né? Eu acho que a única coisa que só vai faltar aqui pra... Pra build pegar Ficar mais nervosa Vai ser um Rock Bottom, velho Um Rock Bottom aqui vai ser... Nossa, maluco... Gay laser... Pegar um Mooliga Isso aqui é legal Isso aqui é massinha também Agora a gente tá com um Cyber... Com uma Cyber Voice E a nossa Cyber Voice Ela... Ela agora virou uma Cyber Voice Gamer Como você pode reparar Ela tá mudando de cor toda hora Ó, que legal Ah, vamos pegar esse Dens Blessing, né? Dens Blessing é sempre bom pra trabalhar Adeus FPS do naval Bota Adeus FPS, velho Ah, e gostoso Tá bom Dessal Vamos pegar isso aqui também Que mais que a gente tem de bom? Tem uma Trembolona pra nós pegar aqui Bora pegar uma Trembolona também Pegamos Transformação da Seringa E ainda por cima a gente ganhou mais uma cartinha ali Olha que tem um Jacob's Ladder pra gente pegar lá Vamos pegar o Jacob's Ladder pra deixar esse jogo mais... Travando Ah, legal Foda que agora vai ficar esse Loop de Explosão na Sala E tem a P... Host pra atrapalhar a gente ali Nada bem que a gente pegou meutanásia Então a gente tem uma certa chance, assim, da gente acabar... Ele não pode continuar se safando disso Nossa, meu... Ah, tinha que ser essa bosta desse Host pra estragar a minha vibe, né? Não, cara Esse Host, ele é tipo aquele amigo Que você fala que você vai sair pra um lugar Aí o cara, ele pega e aparece se convidando Achando que ele tem moral com a sua panelinha, fraga Nossa, velho Que inimigo desgramado, cara Na moral Nossa, meu frame... Meu FPS é... Ah, vai falar que tem outro Host num canto de uma sala Parasite... Os combos de Parasite não combam bem E como a gente vai piorar essa build? Como a gente vai fazer esse jogo crachar pra valer? Simples Na verdade a gente não vai fazer o jogo crachar Não, a gente vai fazer o jogo crachar Mas é brabo Resolvido 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 agora Vai aparecer um Sacred Heart ali, eu tenho certeza Ah, mas aquele negócio, né? Tipo, não vai, mas a gente faz o Sacred Heart aparecer de qualquer jeito Eu preciso fazer uma build menos destrutiva e explosiva do que essa, velho E a gente vai fazer o seguinte aqui A gente vai pegar esse item, a gente vai pegar esse item E a gente não vai fazer esse andar É, tudo bem Tudo bem Eu não vou reclamar não Muito pelo contrário Muito pelo contrário Eu vou ficar de boas Eu vou ficar susto Eu vou ficar tranquilo, sabe? Eu quero problema 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 Taraca, velho A gente usa o Malak Mod E a gente vira um Nuke na sala inteira, velho Olha que bizarro, mano Morra, host Eu entendo Não, é de boa Tá sossegado Tem mais um host, né? É a armação de Isaac Quem ser o melhor Com certeza Mano, o foda de item de TM Trainer Nesse jogo É que é muito item inflacionado Cara, só Você sabe o que tá sendo engraçado Essa build? Que só as moscas Que a gente tá spawnando Elas tão fazendo trabalho pra gente Cara Olha lá O que isso aqui faz? Ah, legal Eu não tô conseguindo atacar Por causa da Do meu TM Trainer Que beleza Tô maçando o computador Tô maçando o meu PC Aqui nessa build Nossa, velho Eu não tô conseguindo ver nada na tela Nossa, maluco Cara, vai ser patético A gente fazer Fazer o Ultra Grid, velho Sério Desamaia o incidente Gostei do nome Ótimo nome pro título do vídeo Cara, a gente desintegrou O Ultra Grid, velho O Ultra Grid não A gente desintegrou Um Grid do jogo, né? Nossa Caraca, mano Nossa, mano A gente explodiu O Ultra Grid, velho Tá pronto? Oi Vem a giota Você vem me quebrar Você vem me cobrar? Nossa, não Vou até embora dessa run aqui, mano Porque pelo amor, velho Já tá podendo desenhar a thumb? Já Manda ver Sejam criativos Caraca, brother Essa daqui foi Do balacobaco, mané Cê tá louco Música